Ladeira de Santa Tereza, Ladeira de Santa Tereza São Beto mandou chamar, Pensava que era dinheiro E vi que era faca de cortar, Não corta moleque de iaia Iê, camaradinho, camarada Iê, camaradinho, camarada Iê, salve Noronha, salve Tibucinho, Tontonho de Maré Mexe o pé de abril, aos antigos e novos mexes Esses são os guerreiros da capoeira Que lutam a cada dia pra capoeira existir Salve a capoeira, lutem capoeira, lutem Não deixe ela morrer, Ela nasceu em prol de liberdade Ela tem que viver, viver pra sempre Bora capoeira! Voltando a volta no mundo, iaia, procurando por você Voltando a volta no mundo, iaia, procurando por você Voltando a volta no mundo, iaia, procurando por você Eu vou Voltando a volta no mundo, iaia, procurando por você Voltando a volta no mundo, iaia, procurando por você Um dia ela foi embora, por falta de atenção Mas com tanto sofrimento, ela marcou meu coração Eu vou botar na volta no mulher, pra encontrar você Eu vou botar na volta no mulher, pra encontrar você Eu vou botar na volta no mulher, pra encontrar você Hoje encontrei a Yaya, ela é no lago, mas não Pra onde ela for, vou comer mal na mão, eu vou Toda na volta do mundo era procurando por você Toda na volta do mundo era procurando por você Me matou Toda na volta do mundo era procurando por você Toda na volta do mundo era procurando por você Um dia ela foi embora, por volta de atenção Mas foi tanto sofrimento, ela marcou meu coração Eu vou Toda na volta do mundo era procurando por você Toda na volta do mundo era procurando por você Eu vou Toda na volta do mundo era procurando por você Toda na volta do mundo era procurando por você Ya-ya é capoeira, sei lá, não sei viver Eu voltando, eu voltando, eu voltando por você Eu vou, eu vou, mas eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Procurando por você Eu vou, eu vou, eu vou Hoje encontrei, iaia Ela é do lado, mas não Oi, iaia, pra onde ela for Vou comer e bola na mama, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Mas eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Mas eu vou, eu vou Mas eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Mas eu vou, eu vou Mas eu vou no counter não Capoeira, sempre Eu vou, não para, Capoeira Não, liberdade Liberdade, Capoeira Vamos lá, Capoeira Bateria